Para fazer essa bandeja nós vamos precisar de uma caixa e com EVA nós vamos cobrir tanto a parte de cima, onde vai ficar os doces, como a parte de baixo. Mas a parte de baixo é opcional, se vocês não quiserem gastar EVA não precisa. Para as laterais pegue tiras de EVA e em um dos lados faça movimentos com a tesoura aleatoriamente. Depois cole em volta de toda a caixa. Com os moldes dos personagens do desenho que está aqui abaixo no box de informações, cole em volta da caixa e entre eles cole um botãozinho de EVA dourado. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir e compartilhar esse vídeo. Um grande beijo e até o próximo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri